Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metrália Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês o segundo episódio de Ark, cara. O segundo episódio onde estamos aí dando iniciativa... Iniciativa? Inicialização? Como é que fala galera? Pelo amor de Deus, ajuda eu! É o seguinte galera, estamos dando continuidade na nossa série, aonde vamos estar fazendo do zero. A nossa casinha de tete aqui está pronta. No último episódio a gente terminou a casinha de tete. Terminamos aqui, estamos cozinhando peixe, cara. Quem gosta de peixe aí levanta a mão. Deixa nos comentários aí, cara, pra gente se interagir um pouco mais, pra ter um pouquinho mais de coisas assim... Como é que eu posso dizer galera? Um pouco mais de dinamismo... Dinamismo? Nossa, caraca velho, a língua do metrália tá enrolando demais. É dinamismo, é isso mesmo? Espero aí que vocês gostem. É o seguinte, pra gente tá fazendo a nossa série bombar. Qual foi o lugar mais estranho que você comeu peixe, cara? Isso mesmo, deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo depois no próximo episódio. E galera, é o seguinte, eu quero que vocês façam de tudo pra essa série ser divulgada pro maior número de pessoas, cara. Vamos lá. Então a gente fez a nossa casa. Agora o que a gente vai tá fazendo galera? A gente vai tá tentando tamar um bicho. Isso mesmo. Como assim metrália? Tamar um bicho? É, vamos tamar um bichinho aqui. Coisa linda. Vamos ver o que a gente precisa... Cara, você é louco, piteiro! Piteiro, level 15. Tem uma tartaruga aqui? Eu não vou tamar uma tartaruga, né mano? Cara, então como eu tenho a cama ali... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui e ver o que eu preciso pra fazer o estilingue. Eu preciso de fibra, couro, um couro e madeira. Então vamos lá. Fibra, couro e madeira. Eu acho que eu devo ter todos esses itens aqui. Opa, vamos fechar aqui. Deixa eu pegar aqui. Um couro. Então eu vou pegar dois couro. Vou pegar algumas fibras. Madeira tem. Vou fazer. Vou fazer dois estilingues. Três estilingues. Vou fazer a minha roupa. Vou fazer mais um pouco aqui. E depois que a gente tomar um bicho, a gente vai atrás de fazer o resto das coisas. Deixa eu ver aqui. Eu vou dropar essas carnes, galera. O que vocês acham? Eu vou dropar pra gente não ficar... Não, 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 não. Eu... A palha eu consigo bastante, cara. Mas não é legal dopar tudo a palha, né? Mas vamos lá. Vou dropar aqui, dropar aqui, dropar aqui, dropar aqui. Pronto. Tamo com a calça. Pernas, né? Vamos lá. Vamos lá, couro. Cara, coloca a calça. Opa. Toquinha. Dropa. Beleza. Galera, agora o que eu vou fazer? Eu vou guardar aqui alguns itens pra eu não perder, né? Se eu morrer. Ah, mas metade, você tá pensando em morrer já? Ah, a gente nunca sabe, né, cara? Vou colocar o peixe aqui. Vou colocar aqui. Eu preciso de pedra, né, galera? Deixa eu pegar o machado pra me pegar a pedra. Então é isso aqui que eu vou precisar, galera. O trike. Espero. Ô, meu Deus do céu. Tá complicado, cara. Tá complicado. Mas vamos lá. Pegar o machado. Deixa eu pegar o machado. Vamos lá, galera. Eu vou pegar aqui. Vou colocar aqui os restos das coisas aqui. Cara, ficou a noite. Ficou a noite. Só que como eu aumentei a noite, cara, o bagulho vai ficar louco. Daqui a pouco ele vai diminuir o tempo da noite. Olha lá. Já tá amanhecendo ou não? Galera, tá dando uns probleminhas técnicos aqui. O que é isso? O que que tremeu tudo aqui, cara? Tremeu tudo aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais o meu dano. Deixa eu ver aqui. Aumentei mais o dano. Vamos ver se eu consigo acertar ele daqui, cara. No sling. Porque daí se eu conseguir acertar ele daqui... Ah lá. Já atraí ele, galera. Ele vai vir. Tomara que ele não suba aqui. Porque se ele subir, eu tô na roça. Ô, ele subiu. Ele subiu, galera. Ah, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Ah, morri, cara. Foi o que eu falei pra vocês, galera. Vocês precisam bugar ele em algum lugar, cara. Você precisa bugar ele em algum lugar. Então vamos lá. Vamos nascer aqui de novo. Sem pressa, sem crise. Já nasci aqui. Cara, ele me matou, mano. Trai que sem vergonha. Vamos lá ver se a gente acha o nosso corpo. Cara, eu consigo bugar ele aqui nesse meio aqui. É isso aí. Já achei um lugarzinho. Opa, até eu buguei aqui, ó. Vamos lá ver se a gente acha o nosso corpo. Cadê o nosso corpo, cara? Achei ou não? Não achei, cara. Nós saímos dali. Ele bateu na gente por aqui e tal. Tá ali coisa, coisa e tal. Tá aqui? Não. Oi, Trai. Tudo bem? Você é sem vergonha, mano. Matou a gente, hein? Eu vou lá pegar o... Por isso que eu fiz bastante stealing. Bastante coisa aqui e tal. Pra ficar mais fácil pra gente. Então vamos lá, galera. Vamos voltar aqui. Cara, tomou dano aqui, parece. Tá meio escuro. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Parece que tomou dano. 1600, 1600. Não tomou dano, não. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar mais um pouco de item aqui, então. Pegar a picareta. Deixa eu colocar aqui. Cara, eu tinha colocado todos os stealing aqui ou ficou os stealing lá, cara? Eu acho que ficou lá, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu acho que eu dropei. Eu devo ter colocado em algum lugar, cara. É muito burrinho o metralha, né? Mas isso aí é normal. O metralha sempre dá umas vaciladas meio violentas. Mas não dá nada não. Vamos pegar a palha aqui. Vamos pegar a silex. Pronto. Vamos ver se dá pra fazer o machado. O machado. Aê. Agora, cara. Agora. Tentativa número. Nem sei. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar agora madeira e fibra. É o que eu vou precisar pra tá deitando esse track. Vamos. Deixa eu ver aqui. Stilling. Agora falta fibra. Deixa eu tirar aqui, galera. Agora eu tô com o inventário vazio. Vamos pegar a fibra. Deixa eu ver aqui. Beleza. Opa. Fibra. Agora é a hora de fazer os Stilling. Vamos fazer aqui. 2, 3, 4, 5. Vou fazer todos os Stilling. Vou fazer mais uma boladeira. E vou colocar no baú, galera. Pra mim não ter problema de perder. Só vou com os itens necessários, tá? Pra mim não ter dor de cabeça agora de perder tudo. Deixa eu pegar pedra agora à vontade. Não vou pegar aquelas pedras ali não. Que eu vou utilizar elas pra tá bugando o trike. Então, galera. A dificuldade que você vai ter sozinho. É de tá conseguindo bugar o trike. Porque você precisa de um local pra tá bugando ele. Deixa eu pegar essas pedras do chão mesmo. Acho que eu vou conseguir pegar. Pegar a pedra do chão. Isso. 60 pedras. Dá. 80. Vai ter mais pedra aqui? Tem. Pronto. Agora eu vou levar as coisas lá no baú. Vou tá guardando, tá? Pra mim não ter dor de cabeça. De perder tudo. Novamente. Eu achei que... Eu ia ter acesso ao meu corpo. Mas não tive. Vamos guardar couro. Vamos guardar fibra. Vamos guardar Stilling. Vamos guardar boladeira. Vou ficar só com Stilling. Tô com cento e poucas pedras aqui. Beleza, galera. Eu acho que isso daqui vai ser o suficiente. Vou até deixar o machado. E a picareta. Logicamente que é itens fáceis de tá fazendo. Mas eu quero evitar transtorno, tá? Então vamos lá. Agora sim. Agora estamos preparados pra morrer novamente, tá? Porque a dificuldade sempre vem. A situação sempre vai nos levar para o outro lado. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê aquele Trikezinho? Delícia. Oi, Trike. Tudo bem? Como você está, meu querido? Cadê você? Cadê? Oh, você está aí. Que tal você vir aqui pra gente conversar? E aqui, cara? Eu acho que eu vou tentar vir aqui. Será que eu consigo? Vamos lá. Oh, oh. Ah, mano. E eu acho que ali ele não sobe, tá ligado? Aí. Uh. Não, não. Ah, metralha. Isso daí não é legal, cara. Quando você faz esses pulinhos aí da garça e dá esse gritinho filha da mãe, cara. Vamos lá, vamos lá. Ah, não buga não, cara. Deixa eu... Ó, galera. Eu vou tentar fazer de novo. Vou tentar subir aqui. Vou tentar subir em cima dessa pedra. Vamos lá. Nossa, cara. Eu nunca vi tanta dificuldade para eu estar subindo em cima de uma pedra. Aê. 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 Pronto, cara. Estamos aí. Agora eu preciso do Trike, né? Cadê o Trike? Cadê o Trike? Oh, isso está perto da minha casa. Vamos aqui, ó. Aqui ele não sobe. Ixi, nem que ele queira. Isso, cara. Eu quero ver você subir aqui, meu jovem. Se você subir aqui, você é mágico, mano. Se ele subir aqui, galera, aí eu vou falar que o cara é mágico. Volta aqui, tio. Onde você vai? Onde ele foi, cara? Ah, mano. Você está de brincadeira com ele seu? Lá embaixo. Cara, está difícil, hein? Não, volta aqui, cara. Onde é que você vai? Ah, mano. A inteligência artificial dos bichos mudou, cara. Ele vai voltar, cara. Não tem como. Ele vai voltar ali. Volta. Isso. Quer dizer, ele está desmaiando, cara. Por isso que ele está vindo e voltando. Indo e voltando. Vai, volta aí. Que hora que você voltar, você já era. Só que ele vai conseguir subir aqui. Vocês podem ter certeza. Ele está fugindo, cara. Eu acho que ele já está para deitar. Deitou, deitou. Cara, foi difícil, hein? Foi difícil. Foi difícil, galera. Mas, está aí. Trikezinho deitado. Tomou as pedra no pé da orelha. Mano, foram muito tempo aí. Eu dei vários cortes. Eu dei corte no vídeo para não ficar tão ruim assim, né? Para não ficar aquela situação de onde, porra... Ah, metralha. Você ficou enrolando com o bichinho e tal. O Tami vai ser rápido, galera. Por quê? Porque eu acabei aumentando o Tami. Então, sai daí, Stiling. Deixa eu pegar um pouquinho mais de frutinha aqui da roxa. Galera, a Manjowberry, a Manjowberry, que no caso é a frutinha roxa, ela, no caso, para os herbívoros, ela ajuda muito, tá? Ela vai te ajudar muito na domesticação. Onde ela vai dar, mais ou menos, aí, uma eficácia de quase... De quase não. Acho que 100%. Então, possa ser que você consiga ter uma domesticação melhor apenas com a Manjowberry. Você pode até dropar essa daqui, entendeu? Olha lá. 100%. A domesticação, 100%. Só que você também, como a domesticação é bem mais rápida, não precisa aumentar o topor dando o remote use com o Narcowberry, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo consertar o Stiling. Deixa eu mover ele aqui. O que que precisa para consertar? Couro. Preciso de um couro, cara. Deixa eu pegar um couro aqui para consertar ele. Deixa eu ver aqui onde vai ter couro. Cara, eu estava querendo tomar essa Fiômia. Só que o Stiling está quase quebrando. Depois a gente toma. A gente vamos na domesticação de um por um, tá? Vamos devagar, vamos tranquilamente. Olha lá. 99% a domesticação. Ele vai subir mais ou menos aí. Ele é level 10. Eu acho que ele vai subir lá para o level 20. Próximo do level 20. Ou até o level 20. Então, é esperar, cara. Esperar aqui. Vamos esperar ele pegar mais uma coisa. Deixa eu ver o que que precisa. Olha lá. Já tamou. Ah, ele subiu para o level 14. Está ótimo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo já estar fazendo a cela. A cela é level 20. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Sela de Raptor. Deixa eu ver aqui. Trike. Vamos procurar a cela do Trike. Olha lá. Sela. Triceratops. Vamos ver o que que precisa. Precisa de couro, cara. 140 couro. Então, vamos lá buscar os couro, meu querido. Vamos lá. Chega aí. Vamos lá. Vamos lá na base. Na sua nova casa. Vamos lá. Vamos correndo. Caramba. Está tremendo tudo, velho. Está tremendo tudo. Ele vem correndo atrás. Ele vem. Galera, é o seguinte. Isso daí vai ser uma série onde eu vou estar mostrando passo a passo. Então, a maior dificuldade inicial... Marmetralha, temos que estar tamando com... Oxe. Isso mesmo mata aí, filho. Oxe. Aí, matou o Zangão. Vou socando mesmo. Aí. No caso, a dificuldade, galera, que você vai ter... Ah, mas a metá tem que ser no Stiling, cara? Inicialmente, as suas armas inicial vai ser... Cara, o que está acontecendo? Nossa, olha o jeito que ele corre, cara. Como eu aumentei a velocidade, ele deve ter subido a velocidade dele no talo. Então, galera, o que eu recomendo vocês inicialmente é sim, no Stiling. Porque até você liberar a... Como é que chama? Você liberar as flechas de narcótico vai demorar um golinho, cara. Vai demorar muito. Então, vem cá, cola aí. Chega aí. Ele está bem rápido, cara. Deixa eu ver aqui. Eu subi o par e todos. Pronto. Parou. Vamos fazer a cela dele. Preciso de 140 cores. Eu acho que eu devo ter até mais aqui. Deixa eu ver a cela. Vamos fabricar a cela e vamos consertar o nosso... Reparar o item também. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Pronto. Já temos a nossa cela. Vamos colocar nele. Cadê a cela, cara? Aqui. Posso dropar aqui. Vou upar o peso. Para ele ficar bem tranquilo. Deixa eu subir aqui nele só para ver. Olha o jeito que ele vai rápido, cara. Pronto. Aí, ó. Já pegamos muita coisa aqui. Mas, logicamente que eu vou upar... Peso. Pronto. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse daí foi o vídeo tamando trike, tá? Deixa eu colocar ele aqui na posição da nossa casinha aqui. Tá? Também está tirando a thumbnail. Deixa eu colocar aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje foi para mostrar aí para vocês que o nosso trike é forte, é robusto. Like, favorito, se inscreveu no canal do Team Metal. Tamo junto. Valeu, Metal Gamer. Com mais...